Quem vê esse cachorro assim, todo brincalhão, nem imagina como ele estava. Ele foi um dos animais resgatados durante uma operação em conjunto da equipe da Delegacia Especial de Proteção Animal e Meio Ambiente, DEPAMA, Polícia Militar e Ensurbe. Infelizmente, em nossa capital e no nosso estado, registramos diariamente animais vítimas de violência. Nós, seres humanos, que devíamos cuidar desses seres vivos que dependem de nós, não cuidamos, deixamos esses animais à sua própria sorte e muitas vezes, além de não cuidar, ainda maltratamos, ainda violentamos esses animais. A ação que aconteceu no bairro Santa Maria, região conhecida como Suvaco da Gata, contou ainda com o resgate de mais três equinos e outro cão. Nós tivemos cavalos, uma jumenta e uma égua, todas, todas, com sinais de maus tratos. Além disso, dois cachorros foram resgatados. Um deles trazido à delegacia e está hoje sob os cuidados da unidade. O outro, infelizmente, veio a óbito. Os maus tratos aos animais têm crescido assustadoramente em todo o país. Em Sergipe, não é diferente. Para combater esse crime, as equipes da DEPAMA têm atuado fortemente em busca desses agressores na tentativa de coibir essas ações. O animal é um ser serciente, ou seja, ele sente as ações humanas sobre ele. Então, chega de maus tratos aos animais. É crime e será responsabilizado aquele que cometer esse crime. Caso identificado, o autor vai responder criminalmente. A cultura em nosso país tem mudado. Em razão da mudança cultural, a legislação também segue essa mudança. Então, hoje, o crime de maus tratos é punível, é à luz da lei penal. E aquele que comete será responsabilizado. Nós já temos condenações, responsabilizações de autores de crime de maus tratos e é preciso ter essa consciência.